Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o ZB300. Tá aí, hoje nós vamos dar um talentinho, vou dar um talentinho mais especial nela hoje. Vou arrancar toda a carenagem, vou arrancar tudo, desmontar, vou dar um sabãozinho completo nela, vou dar uma limpadinha no escapamento ali que derreteu uma sacolinha branca aqui, ó. E vou dar um tratinho nela, bem detalhadinho nela hoje mesmo, beleza? Como tudo que eu faço eu gosto de mostrar pra vocês também, mais uma coisa que eu vou mostrar, beleza? Rapaziada, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, deixa aquele like aí, ó. Comenta, compartilha pra gente aí. Vamos lá, mais um dia a dia do ZB300, dando sequência aí, tá? Eu vou desmontar já que eu volto aí, beleza? Então, tá aí, ó, desmontadinho, ó. O que eu faço agora? Eu vou dar uma pulverizada de óleo nela, tá? Vou dar uma pulverizada, espero dar uma curtida pra sair a sujeira, as graxas velhas, tudo. Dá uma pulverizadinha e depois eu venho com a VAP e dou uma limpada. Depois eu vou ensabuar, só que dessa vez eu vou ensabuar todos os detalhes, caninho, vou ensabuar ali essa parte do ferro aqui, vou dar uma geralzinha, deixar tudo bem limpinho, bem pretinho. Veja que a gente volta aí. Vamos continuando aí, beleza? Bom, é isso aí, ó, bati o óleo, aí eu vim com a VAP, a VAP tá ali, ó. Vim com a VAP, dei a água tirando o excesso de óleo, agora eu dou um tempinho, venho com sabão, eu venho saboado bem saboado e depois eu tiro e começo a montar de novo. Aí eu vou lavar as peças ali também, ó, as peças. Ó o cebezão amarelo aí, rapaziada, ó. Esse aí é aquele que ficou sete anos parado. Rapaziada, quem não acompanhou, vai lá, acompanha o vídeo pra vocês irem lá, o trabalho que foi colocar esse cebezão andando. Não, ó o serviço do cara, ó. Foi fazer bololô pra rua, foi daqui pra lá com o escapamento quente, chegou lá, foi tirar o escapamento e amarrar atrás da moto. Não, fala a verdade, foi amarrar o escapamento ali, queria mais o quê, né? Perdeu a mochila, perdeu a capa do banco, ó. É isso aí. Vamos lá, vamos continuando aí, o negócio é esse aqui, ó. Vamos continuando aí. Vamos, Marlene. Do Marlene não, dona Irene. Isso aí. Vamos lá, vamos continuando aí. Bom, tá aí, rapaziada, ó. Dei vaselina agora, ó. Dei vaselina. Aquele plastiquinho lá atrás, lá, é o ECU, ó. Tá bem embrulhadinho. Dei vaselina finalizada, ó. Impecavelmente limpinha. Olha lá. Esfreguei tudo limpinho, ó. Os câmbio tudo limpinho. Agora começar a montar, beleza? Vamos lá, vamos montar ela aí. Tá aí, rapaziada, finalizado. Aquele tratinho dado. Mais uma manutençãozinha feita. Lá vai a manutenção. Tá aí, ó. Beleza? É isso aí, rapaziada. Aqui no inscrito. Se inscreve no canal pra gente aí. Deixa que ele vai. Comenta. Compartilha pra gente aí. Importantíssimo pra gente. Finalizado, ó. Mais uma manutençãozinha. Ele começou a lavar a amarela, mas foi com preguiça. Parou pelo meio do caminho aí, ó. Tá aí. Impecavelmente limpa. Pronta pra semana. Show de bola, beleza? Rapaziada, é isso aí. Até o próximo vídeo aí, beleza? Tchau, tchau.